Você pensa que eu penso Que em mim você não pensa Que em nenhum momento Eu passo no seu pensamento Só que eu sou vidente Eu sinto que você sente Que mesmo estando ausente Estou presente Em sua mente Só que eu sou vidente Eu sinto que você sente Que mesmo estando ausente Estou presente Em sua mente Não vai conseguir Me esquecer Você vai ver Quando pensar que não Eu faço o seu coração Doer Quando pensar que não Eu faço o seu coração Doer E o chance é desse Você pensa Que eu penso Que em mim Você não pensa Que em nenhum Momento Eu faço no seu pensamento Só que eu sou vidente Eu sinto que você sente Que mesmo estando ausente Estou presente Em sua mente Só que eu sou vidente Eu sinto que você sente Que mesmo estando ausente Estou presente Em sua mente Não vai conseguir Não vai conseguir Me esquecer Você vai ver Quando pensar que não Eu faço o seu coração Doer Quando pensar que não Eu faço o seu coração Doer E o chance é desse O moral de Uibaí Onde do vaqueiro É vaquejada de luxo Ficando com a minha ex E dessa vez Eu pedi pra ela Depois da noite todinha Aquela calcinha Com o perfume dela Ela então aceitou Até se excitou Com as palavras minhas Disse que está carente Quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu tô vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E o chance é desse Diga que nunca te deixei Enlouquecida E o meu beijo Não te faz sentir prazer Diga que não chorou Fazendo amor comigo E impedindo o amor Não para de fazer Eu sou o homem Quem te deu carinho um dia Que te abraçou Muitas manhãs da sua vida Andou falando Que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa minha querida Ficando com a minha ex E dessa vez Eu pedi pra ela Depois da noite todinha Aquela calcinha Com perfume dela Ela então aceitou Até se excitou Com as palavras minhas Disse que está carente Quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu tô vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não Diz que eu nunca Te deixei enlouquecida Que o meu beijo Não te faz sentir prazer Diz que eu não chorou Fazendo amor comigo Me impedindo o amor Não para de fazer Eu sou o homem Quem te deu carinho um dia Que te abraçou Muitas manhãs da sua vida Andou falando Que eu não penso mais em mim Isso é mentira Desculpa, minha querida E o chancedês O moral de Uibaí Onde do vaqueiro É a vaquejada de luxo Se você tá querendo Um amor assim Um amor que a gente Não esquece Um amor que começa E nunca tenha fim Um amor assim Ninguém te deu Um amor de Julieta e Romeu Um amor sem prazo De validade Pra eternidade Esse amor sou eu E o chancedês Se você tá querendo Se você tá querendo um amor Perfeito Pra morar dentro do seu peito Um amor pra entrar Um amor pra entrar e não sair Então liga aí Liga, liga, liga aí Liga, liga aí Um amor pra mim Um amor sem prazo Liga, liga aí Liga, liga aí Liga, liga aí Que goste de um amor Que goste de um amor bandido Que esteja sofrido Como eu também Liga, liga aí De onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém quer Alguém quer me encher De beijos Quero meu desejo Explodindo de amor Eu quero uma mulher Que chora e suspira E me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não ver meus defeitos Me acha charmoso Eu quero uma mulher vadia Que chora e judia E vá onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica dengosa Na hora do amor Eu quero uma mulher vadia Que me arrepia De tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Eu quero é viver E o chão cedeiros Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero um alguém Que goste de um amor bandido Que esteja sofrido Como eu também Que nem quer saber De onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém quer me encher De beijos Quero meu desejo Explodindo de amor Eu quero uma mulher Pra irã Que chora e suspira E me acha gostoso Pois uma mulher Desse jeito Não ver meus defeitos Me acha charmoso Eu quero uma mulher vadia Que chora e judia E vá onde eu vou Eu quero uma mentirosa Que fica dengosa Na hora do amor Eu quero uma mulher vadia Que me arrepia De tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Eu quero é viver E o chancelês O moral de Uibaí Onde do vaqueiro É vaquejada de luxo E o chancelês Um sorriso Um olhar Um jantar À luz de velas Champanhe de fogos De artifícios Cama enfeitada Com rosas amarelas Fiz amor com ela Fiz amor com ela No espelho do meu quarto Com batom ela desenhou Um coração e um convite Do próximo cenário Do nosso filme de amor Do nosso filme de amor Do nosso filme de amor Ao chegar no local marcado Na entrada fui identificado Disseram pode entrar O seu nome está na lista de convidados Uma surpresa Me deu calafrio A ficha caiu Naquele momento Lá estava eu Na festa do seu Casamento Eu pensei que era Pra vida inteira Não era paixão Foi só brincadeira Me usou bandida Na sua despedida De solteira Um sorriso, um olhar Um jantar à luz de velas Champanhe de fogos De fogos de artifícios Cama enfeitada Com rosas amarelas Fiz amor com ela Fiz amor com ela No espelho do meu quarto No espelho do meu quarto O matão Ela desenhou Um coração e um convite Do próximo cenário Do nosso filme de amor Do nosso filme de amor Do nosso filme de amor Ao chegar no local marcado Na entrada fui identificado Disseram pode entrar O seu nome está na lista de convidados Uma surpresa Me deu calafrio A ficha caiu Naquele momento Lá estava eu Na festa do seu Casamento Eu pensei que era Pra vida inteira Não era paixão Foi só brincadeira Me usou bandida Na sua despedida De salveira E o chão Zedês O moral de Uibaí Onde do vaqueiro É o vaquejado de luxo Vem Segure a minha mão Me peça pra ficar Por onde você estava Labyrinth E o espírito de ilusões Retratos e paixões Vem, não diga mais nada Incondicional É o meu amor por ti Te amo Te quero sempre aqui E o chão Zedês Não há medo agora Só chances pra sorrir Incondicional É o meu amor por ti Esqueci o passado Sei o seu futuro E o meu amor por ti Sente Eu quero ao teu lado A Deus que eu quero te falar Coisas no meu coração Enfim criei coragem Te amo Te amo Incondicional É o meu amor por ti Te amo Te quero sempre aqui Não há medo aqui Não há medo agora Só chances pra sorrir Incondicional É o meu amor por ti E o meu amor por ti E o chão Zedês O moral de Rui Baí Bom dia do baqueiro É baquejada de luxo Eu duvidava Se tu me amava Se era de fato Paixão ou teatro Mesmo com medo Mesmo com medo De encarar a verdade E o segredo Deslendar Foi doloroso Quebrar o sigilo amoroso De quem se ama Ampeiei seu coração Vai por amor Se foi loucura Ou obsessão Estou convencido Foi traição Estou em coma Induzindo De paixão Meu coração doeu Doeu Quando eu vi declaração De amor do seu coração Pra outro que Não era o meu Meu coração doeu Eu duvidava Se tu me amava Se era de fato Paixão ou teatro Mesmo com medo De encarar a verdade E o segredo Deslendar Foi doloroso Quebrar o sigilo amoroso De quem se ama Ampeiei seu coração Vai por amor Se foi loucura Ou obsessão Estou convencido Foi traição Estou em coma Induzindo De paixão Meu coração doeu Doeu Quando eu vi declaração De amor do seu coração Pra outro que Não era o meu Meu coração doeu Doeu Quando eu vi declaração De amor do seu coração Pra outro que Não era o meu Meu coração doeu 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 Onde do vaquero Onde do vaquero É o vaquejada de luxo Se alguém soubesse o que a viola fala Num canto da sala No meu coração Uma linguagem diferente solta Eu beijo a minha boca Feito uma canção Meu pai que foi um violão Meu pai que foi um violeiro nato E aprendeu no mato A viver a vida Esferniou Sofreu Lutou Mas aprendeu Hoje eu vivo Da sua lição E o chance Se alguém soubesse o que a viola canta Quando o sol levanta Pra nos despertar Pertes florestas, rios e montanhas A esperança sanha Pra recomeçar Trago nos olhos Meu sonho menino Sigo Sigo O destino Que saiu Meu pai E ela é cantando História de amor E esse amor faz a gente cantar Hoje eu sei o que a viola canta Quando o sol levanta Meu pai me ensinou Me alacena Pro dia que finda E dar boas vindas Ao que começou Quem não conhece A língua Cheio da gente E acha diferente E quer aprender Meu pai me ensinou Hoje eu sou cantador E também quero ensinar Você Agora eu sei porque Meu velho chora Quando ele olha No olhar da saudade Toca a viola Com seus dedos lentos Já faz tanto tempo Sua mocidade No seu abraço A viola chora E o meu velho olha E chora também Chora meu professor Viola encantador Uma história de felicidade E o chão cedês O moral de Uibaí Bom dito vaqueiro É vaquejada de luxo Sabe essa canção que toca Quando a madrugada chega Traz um gosto de saudade Mas de ouro não é tristeza Os meus passos vão à rua Boca da lembrança Beijo Os meus sonhos espalhados Minha juventude acesa Olha lá Olha lá Dona Lua Como sempre acompanhada Trouxe as estrelas luas Pra dançar na madrugada Essa lembrança vagueia Gosta de brincar comigo E o chão cedês Em noites de lua cheia Me transforma no sorriso A brisa chega de pressa Parece sentir ciúme Deita no colo da noite E espalha o seu perfume O orvalho sobre as flores Não é choro, é alegria Mata a sede de saudade Com pintos de poesia Olha lá Dona Lua Como sempre acompanhada Trouxe as estrelas luas Pra dançar na madrugada Essa lembrança vagueia Gosta de brincar comigo Em noites de lua cheia Me transforma num sorriso A brisa chega de pressa Parece sentir ciúme Deita no colo da noite E espalha o seu perfume O orvalho sobre as flores Não é choro, é alegria Mata a sede de saudade Com pintos de poesia Olha lá Olha lá Olha lá Dona Lua Como sempre acompanhada Trouxe as estrelas luas Pra dançar na madrugada Essa lembrança vagueia Mata a sede de saudade Gosta de brincar comigo Mata a sede de saudade 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 O primeiro refúgio Todos convidados Todos convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Que se dão nesse teatro Olha pro seu dedo agora E o chão cede Joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É por mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na paz Passei a noite Claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que vem amargo Quente Mentirido Pesadelo Pesadelo Terminando Esqueiro O dia inteiro Mas não me acordo Não me acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo E esses flores Convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Esquece Que se dão nesse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É por mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e magra E o chance é deles O moral de Uibaí Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, lembra dessa calcinha E entregue pra minha ex-mulher E entregue pra minha ex-mulher Se for acaso Se for acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra despassar O nosso caso é conhecido E alguns amigos E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra despassar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente escrever A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou you Amor commissions Love E o chance deles, o moral de Uibaí.